Música Toda visita na Magia das Cores é pra dar dicas pra vocês, manutenção de casa. Já falamos sobre tintas, sobre vernizes, sobre efeitos e hoje o assunto é telhado, né Anderson? Telhado. Giovana, a gente trouxe o Limpa a Telha pra dentro da nossa empresa. É um produto hoje revolucionário em lavação de telhado. Quando você tá lavando o telhado, você tem vários riscos de entrar água pra dentro da casa, o pintor não lavar bem lavado. Esse produto, ele é uma lavação a seco. Você aplica ele e deixa ele. Quando chover, por si só ele se limpa o telhado. Ou se você quiser um resultado imediato, aí você usa o lava-jato depois de aplicar todo o produto no telhado. Mas ele, na verdade, não precisa de lava-jato, né? Não precisa de lava-jato. Então, o produto, ele já dá um resultado e com a chuva, ele chega em 100% do que a gente busca. Então, não molha a casa. É uma maravilha, né? É, você diz assim, em relação ao cloro, ele se torna mais barato. Ele é mais caro, mas se torna mais barato. Porque você não gasta água, não gasta luz. Então, botando na conta, ele se torna mais prático. Um serviço que seria de dois ou três dias acaba diminuindo também, né? Sim. Porque usa menos tempo para fazer. Para efetuar o serviço, né? E outra coisa bacana é que ele mata o fundo. Então, vai durar mais essa limpeza, né? É, ele tem uma ação que prolonga a vida útil da telha limpa. Entendeu? Ele não deixa criar o bolor, não deixa criar o limo ali em cima por mais tempo, né? Sem aplicar nenhum outro produto depois. Só ele, né? Só ele. E, na verdade, ele não limpa só o telhado, né? Você pode limpar calçada, pode limpar parede. Ele é mais eficiente no telhado. No telhado, ele foi feito para o telhado. Isso. Você obtém um resultado de 100% dele quando for aplicado dia de sol quente. Hum, que interessante. O dia que tiver com sol, o resultado dele é 100%. Potencializa a ação do produto, né? Não pode ser aplicado dia de chuva. Giovana, a linha do Bom, tá? Ele tem outros produtos para limpeza. Você tem uma cadeira de plástico, aquela branca, que fica no tempo, ela encaruncha muito rápido. Eu tenho um produto que ele limpa e deixa essa cadeira branca novamente. Ah, que interessante. Sem ter que estar esfregando, usando outros produtos para estar limpando. E tem produto que nem limpa, na verdade, né? A gente nem chega naquele branco. Justamente. E ele consegue restaurar esse branco que tu tinha. Tem a limpa, tem o limpa-alumínio também, que não agride o alumínio. Então, ele tem uma variedade de produto muito bom. Nós somos hoje o distribuidor desse produto. Nós temos a linha completa deles. E é um fornecedor catarinense, né? É um fornecedor catarinense, que é bem bacana. Na casa. E no preço bom também, né? Bom, e o verão chegou. Outro produto que você vai falar para a gente, que é bem interessante também, é a manutenção das piscinas. Isso. Elas também pedem... A Renner é o único fabricante que tem o produto próprio para a piscina. Tá? Ele já vem na cor azul, do azul piscina. E você consegue, com esse produto, um resultado já imediato, renovando a tua piscina. Tanto de fibra, quanto de concreto, né? Quanto de fibra, quanto de concreto. Sem problema nenhum. Ele tem um acabamento epóxi, PU. Então, a vida útil dele é bem prolongada. A gente utiliza mais em piscinas de fibra. Porque aqui tem um desbotamento mais rápido e tal. Agora, também dá para usar em topo águas. Enfim, pode usar. Ah, entendi. E o tom de azul, ele prolonga por uns dois a três anos aí, sem ter problema nenhum. E ele tem um tempo de secagem rápida também, né? Sim. E os dias você já pode... Já pode. Já pode utilizar a piscina. Uhum. Tá? Usando um profissional para aplicar, porque piscina de fibra aí requer um profissional para aplicar. Claro, claro. Porque tem baixar livre de água, tem toda essa história, né? Uhum. A hora de pintar a piscina é agora, que você vê o negócio acontecendo, o verão chegando e tal. Aproveita, né? Isso. Então, é a hora de você deixar ela zero. Com cara de novinha, aproveitar bastante o verão. Justamente. Anderson, obrigada. E a gente vai voltar no próximo programa com mais dicas para a manutenção das suas casas. O Salto 15 de hoje fica por aqui. Mas antes, a Isabela, a Sophie e eu queremos fazer um convite para você. Participe do Natal do Bem, um evento beneficente para crianças carentes, que vai acontecer dia 22 de dezembro, no Floripa Soccer, em Santo Antônio de Lisboa. Você pode doar um brinquedo pelo telefone 3238-02-29 ou R$ 20,00 pelo site bempossível.com.br. Vamos fazer o Natal dessas crianças mais felizes. Feliz Natal! Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau!